Olá pessoal, já estou aqui com o Dr. Augusto. Como já falei na abertura do programa, tem perguntas para ele responder e claro, tem seus elogios também. Eu acho muito gostoso, eu amo quando essas pessoas elogiam o trabalho do Dr. Augusto, né? O meu não precisa elogiar, mas elogiando ele, tá bom? Porque ele é um grande profissional. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamires, mas o grande profissional é a Tamires também, que consegue espremer tudo o que vocês querem saber. Porque a entrevista só funciona quando tem os dois lados, né? Se não fosse só eu falando aqui, a coisa já enjoava em 10 minutos. Mas falando em entrevista, eu me deparei com uma entrevista muito importante sobre o diabetes. Nath, um beijo para você, tudo de bom e parabéns, uma ótima entrevistadora. E você também. Olha, gostei mesmo. E trataram de um assunto muito importante que é diabetes. Muitas pessoas levam às vezes na brincadeira essa doença e é uma doença muito séria. Não é verdade, Dr. Augusto? E olha, eu tenho que te falar uma coisa que foi interessante até dessa entrevista. Olha só, lá na Unipar a gente fez um trabalho e esse trabalho era o trabalho de fim de ano, de fim de curso dos alunos, né? Que eles fazem uma apresentação e normalmente, aliás, e o trabalho da Unipar é fazer um trabalho que tente melhorar o serviço do Sistema Único de Saúde de Moarama. E daí os alunos que estavam comigo, eles decidiram fazer um treinamento sobre a retinopatia diabética e a retinopatia hipertensiva. Então eles queriam ensinar isso nas UBS para melhorar essa captação de pacientes e orientar esses pacientes e que os médicos conseguissem ver isso antes, encaminhar esses pacientes antes. Uma das pessoas que estava apresentando era uma aluna e era a esposa de um deputado estadual aqui, o do Vermelho, e ele estava lá assistindo a gente, por coincidência ele era diabético. E a partir da inspiração que ele teve ali do trabalho delas, eles fizeram agora e passaram há duas semanas atrás na Câmara Estadual, para que a gente tenha um feriado de conscientização do diabetes, que é o dia 14 de novembro, que já é o feriado nacional, mas vão ter atividades voltadas só para o estado do Paraná. E tem lógica. Então foi um projeto muito importante, que veio de uma entrevista, que veio de um estudo, que veio de um trabalho. Então essa coisa de informação é muito interessante, né? Você vê, Thalia, ele era um paciente diabético que não tinha noção do problema que isso causava e através de uma palestra que ele assistiu, ele teve essa insight e isso aí virou um projeto de lei e esse projeto de lei vai beneficiar muita gente lá na frente. Graças a Deus. Então é engraçado quando a gente fala assim que essa parte aqui da entrevista é uma coisa que eu faço com gosto, não é porque, ah, mas é propaganda, é propaganda interessante, mas a conscientização das pessoas, a gente não consegue imaginar o tanto que isso vai além do que a gente está conversando aqui todos os dias. E é verdade. O quanto isso pode influenciar a vida das pessoas através dessas ligações, que às vezes são ligações invisíveis aí, que fazem com que esse conhecimento se amplie, se expanda. Então isso aí foi mais uma coisa interessante do dia nacional do diabetes, foi o dia 14, que é o dia de conscientização nacional do paciente com retinopatia diabética. Mas isso é ótimo, né? Pois é, ator Augusto, sempre é muito importante, né? Quanto mais informações a respeito, principalmente do diabetes, que é um assunto muito sério. E, assim, não só o diabetes, mas tudo que a gente fala aqui, eu acho que influencia e impacta. Eu falo assim que a informação é a melhor maneira de você fazer com que o doente tome conta da própria doença. É verdade. Porque não depende só do médico, né? Depende dos cuidados que a pessoa tem em casa. Tem algo aqui que vai mais ou menos bater com isso. Então vamos para perguntas. Bom, vamos lá. Eu me chamo Luiz Antônio, fiz cirurgia de catarata e o meu olho inflamou, doutor. Pode ser do colírio ou eu fiz algo de errado? Bom, normal existir inflamação pós-operatória. Agora, se a inflamação é precoce, foi nos primeiros dias, aí pode ser pelo ato cirúrgico. Essa inflamação é tardia, aí nós temos que prestar atenção. Foi durante a redução do colírio ou você ainda estava usando o colírio e começou a ficar inflamado? A gente tem que pensar que existem infecções tardias que funcionam como infecções crônicas do olho. Então a melhor coisa que você tem a fazer é voltar com o médico que fez a sua cirurgia e conversar com ele. Pode ter acontecido só um problema da redução do colírio causando uma inflamação de rebote, que é uma coisa muito simples e muito tranquila. Mas existem coisas mais graves que podem ocorrer no pós-operatório de catarata, mesmo no pós-operatório tardio. E tem todos aqueles cuidados, né? Claro. E assim, ah, é culpa de quem? Não temos que achar o culpado, mas temos que achar a solução. Agora que está inflamado... É isso aí, temos que resolver. Tem que resolver, exatamente. Quem faz cirurgia de catarata, doutor Augusto, pode tomar antialérgico, anti-inflamatório e antibiótico? Pode, mas não precisa, né? Pode por quê? Foi por causa da cirurgia que ele quer tomar? Acho que não, acho que não é por causa da cirurgia. Mas se tem algum outro problema de saúde, pelo que eu entendi. A cirurgia de catarata é uma cirurgia de resolução imediata e que a gente diz que o paciente volta à vida normal o mais rápido possível. Então, assim, não existem restrições quanto a medicações, ingestão de bebida alcoólica. Qual que é a restrição? Se eu não fazer força nos primeiros dias, que a manobra de valsalva, quando você faz aquela... Você tranca a força, aquilo ali aumenta a pressão intraocular e pode fazer... Porque é força o olho. Isso. E essa força que você faz ali pode fazer com que a incisão, ela abra. E daí, está propenso ao risco de infecção. Quanto mais tempo essa incisão ficar abrindo, mais risco de infecção você pode ter. Então, gente, é não fazer força e não coçar o olho. Doutor Augusto, eu vendo o seu programa, me deparei com um problema. A minha visão era turva, fui ao médico e ele falou que eu tinha catarata. Fiz a cirurgia. Não estou com a visão boa. Continua meio embaçada. Será que a minha cirurgia não foi bem feita? A cirurgia, me chamo Sandro Luiz, de Minas Gerais. Aliás, ele é de Santa Luzia, de Minas Gerais. Então, ele gostaria que você explicasse um pouco. Mas ele acha que a cirurgia não foi bem sucedida. Olha, Sandro, quando a cirurgia de catarata não é bem sucedida, quais são os principais sintomas? Aí seria um dor ocular, um olho inflamado. Agora, um olho calmo, que não está inflamado e você não tem manchas na visão, então, provavelmente, a cirurgia foi bem sucedida. O problema é que, às vezes, a expectativa e a realidade não condizem. Por exemplo, a tua expectativa é que você enxergar 100% sem o óculos. Mas, às vezes, a cirurgia que você fez não foi com esse intuito. Existem vários tipos de lente. Existem cirurgias que a gente faz para a correção da catarata que não corrigem a ametropia, não corrigem o grau completamente. Então, tem pacientes que precisam de óculos depois da cirurgia, especialmente óculos de perto. Então, às vezes, a pessoa vem aqui e fala assim, nossa, eu fiz a cirurgia e não adiantou nada, eu não consigo ler nada. Mas, na verdade, só faltou passar um óculos no pós-operatório. E daí a gente passa o óculos e a pessoa, agora estou enxergando. É que, às vezes, faltou um pouquinho de conversa, de alinhar a expectativa com o que você estava fazendo, sabe? Às vezes, as nossas expectativas são mais altas do que o que a gente consegue fazer. Então, talvez seja só um problema de alinhamento. Agora, se você tem manchas na visão, se a tua visão, se o teu olho está doendo, se o teu olho está inflamado, aí realmente a gente pode pensar em algum problema cirúrgico. Agora, um olho calmo, tranquilinho, sem manchas, só está embaçadinho, muito provavelmente é essa questão aí de refracionar, fazer um óculos. Doutor Augusto, pode acontecer, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho que operar catarata. Já operei, estou ótimo, 100%. Mas eu posso ter um outro problema de visão junto da catarata? Pode. Eu espero catarata, mas o meu olho não ficou bom, e daí? Pode, pode. Quando a gente faz o exame pré-operatório aqui, na nossa clínica, nós vamos examinar até a retina. Porque existem muitos pacientes que têm problemas de retina, que quando vem fazer a catarata, a gente resolve a catarata, mas a retina tinha um problema, você não resolveu 100% do problema, você resolveu parte do problema, você resolveu a parte anterior do problema. Então, às vezes, a gente faz uma cirurgia combinada. Então, muitas vezes, o paciente vem aqui para operar de catarata comigo, a gente faz os exames pré-operatórios, descobre um problema de retina, e daí a gente já indica para ele a cirurgia combinada, fazer a cirurgia da catarata com a retina, para ter uma recuperação total. E existem outros casos em que o paciente tem um problema que é irreversível na retina. Existem pacientes que têm cicatrizes da retina, que foi causada por uma toxoplasmose, que ele teve na infância, e daí ele tem uma catarata por cima, que retirar essa catarata não vai fazer diferença. Então, a gente tenta sempre fazer esse exame completo. É claro que existem pacientes que vêm com a catarata já em estágio muito avançado, que a catarata vem branca, eu não consigo ver lá dentro do olho. Nesses pacientes, a gente orienta, fala assim, eu vou operar, vai melhorar, agora pode ser que eu tire a catarata e lá dentro tem uma cicatriz. Eu só vou saber isso depois que eu tirar a catarata, porque a pessoa chegou muito tarde para a gente ver. Então, assim, via de regra, nós pesquisamos tudo antes da cirurgia, com exceção desses casos em que são casos extremos. Existem locais que às vezes não fazem essa pesquisa completa? Existem. Nem todas as clínicas têm à disposição toda a aparelhagem que a gente tem aqui. Por quê? Porque isso aqui foram anos de investimento. Nem todo mundo tem esse tempo ou tem essa... Verdade. Às vezes, a gente não consegue prever o problema atrás da catarata, o problema da retina. Então, assim, como eu falei, aqui na clínica a gente tem à disposição uma grande gama de aparelhos que a gente consegue pesquisar essa retina antes da cirurgia. Nem todas as clínicas têm à disponibilidade esse tipo de aparelhagem. E daí a pessoa pensa assim, Puxa, mas eu operei, mas minha retina está ruim e eu não devia ter operado, eu perdi dinheiro. Não. Se você não tivesse operado sua catarata e essa catarata continuasse evoluindo, um dia ela vai inflamar o seu olho e o seu olho vai se tornar um olho doloroso. Então, a cirurgia de catarata está indicada, mesmo que haja o problema da retina. E se esse problema da retina for operado numa segunda parte, também não é problema nenhum. Muitas vezes a gente identifica o problema, o paciente opta por fazer a catarata e depois operar a retina. Então, não há necessidade de sempre ser uma cirurgia combinada. Então, gente, se você não ficou bem com a sua cirurgia de catarata, procura o seu médico, conversa com ele. Se for um problema da retina, ele ainda pode ser consertado. Como eu falei, pode ser feita a cirurgia combinada, mas a cirurgia pode ser feita em dois tempos. Se você tinha uma cicatriz, infelizmente esse olho não vai chegar ao potencial de visão que você imaginava, mas a cirurgia de catarata era necessária de qualquer maneira. Se você não tivesse feito, você ia perder campo lateral, você ia poder ter um olho inflamado no futuro. Então, a cirurgia de catarata foi bem indicada. Ótimo. Então, quer dizer, se, né, era a minha dúvida, se eu tenho cirurgia de catarata, fiz cirurgia de catarata, mas não ficou bom, é porque tem outra situação e que tem que resolver também. Né, doutor? Isso. É mais ou menos isso. Resumindo. Resumindo. Bom, aqui tem uma pessoa que já consultou com o doutor Augusto, que é Gisele Silva, da cidade de Porã, e ela escreve, já fiz algumas consultas com o doutor Augusto, o atendimento dele é incrível, a alegria, como ele sempre atende, e também uma alegria contagiante. Sou de Iporã, e eu desejo felicidades ao doutor Augusto e toda a sua equipe. Pô, Gisele, muito obrigado. Que bom isso, né? Assim, ouvir isso aí é gratificante. É gratificante. É gratificante, faz a semana da gente. E um abração pessoal de Iporã, a gente tem muito pacientes pro Iporã, e assim, grande parte desses pacientes é graças ao prefeito de Iporã, o Sérgio, que é uma pessoa espetacular, que ele fazia parte antes do sindicato lá e ele encaminhava o pessoal do sindicato também aí. Muito obrigado. Vocês encaminham os pacientes pra gente, a gente faz questão de atender vocês da melhor maneira possível. E Iporã, assim, tá no meu coração, e quem sabe no futuro, logo, num futuro próximo, a gente tenha aí uma parte do Oftavita aí pra atender vocês aí na cidade de vocês. Que ótimo, que boa notícia. Bom, vou fazer aqui uma pergunta pro Dr. Augusto, que chegou agora. O verão está, o sol, muito forte. O que fazer, Dr. Augusto, nessa situação, para que nós possamos proteger mais os nossos olhos? Se chove um pouquinho, aquele sol é de arrebentar, né, gente? Um mormaço, parece que te cozinha. O que fazer? Olha, o principal é a proteção ultravioleta, tá, gente? A retina, ela é cheia de melanina, e a melanina é os melanócitos, são os que originam no futuro aquele câncer terrível, que é o melanoma, né? Então a retina é forrada dele. E na retina, se aparecer uma pinta lá dentro, você só vai conseguir ver essa pinta passando pelo oftalmologista. E essa pinta pode crescer muito nesse tempo. Então a proteção solar dos olhos é muito importante. Você proteger a pele, mas não usar um óculos escuro, você tá deixando passar ali uma parte importante dos problemas de visão relacionados a essa, a designação macular relacionada à idade e aos riscos de câncer. O melanoma pode aparecer na retina, o que é terrível. Então, gente, usem óculos escuros, protejam os olhos do sol, tá? E nas piscinas, evitar abrir os olhos dentro da piscina. A contaminação por conjuntivite ocorre muito durante o verão. Por isso usar o óculos. Usar o óculos dentro da piscina, evitar abrir os olhos. E também, gente, conjuntivite química acontece muito. O paciente enche de cloro, né? Porque tem muita gente usando a piscina. A criança abre o olho, fica lá com o olhão aberto, chega de noite, tá parecendo duas lanternas vermelhas, aquele olho, né? Por causa da conjuntivite química. O cloro, ele causa uma queimadura da córnea que parece a queimadura de solda. É bem dolorosa. Então evitem abrir os olhos na piscina. Obrigada por este momento contigo, mais uma vez. É muito prazeroso poder estar com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário, né? Porque eu tenho o maior orgulho. Eu tenho o maior orgulho de estar aqui. Muito obrigado, gente. Um dia ela tem que fazer os bloopers. Quando a gente... As confusões que acontecem no meio das gravações. Vai ser engraçado. Essas vocês vão dar muita risada. É muito bom. Uma boa noite para vocês de casa. Os erros de gravação. São engraçados aqui. Hoje foi um dia que teve alguns. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui com o doutor Augusto Legnani. Mais uma matéria legal pra vocês. Daí na semana que vem, nós teremos, claro, o sócio do doutor Augusto Legnani Neto, que é o doutor Paulo Igor Howey. Ele é especialista em retina e também em catarata. Vocês acompanharam a minha matéria com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, e cirurgião. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque tem mais matéria pra vocês. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões de prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança pro Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.